Tá no ar mais um Enemy Arena especial de final de ano, dessa vez aí com mais uma retrospectiva neste caso, neste episódio especificamente falando, uma retrospectiva do cenário internacional. Vamos falar de eventos que abalaram o Brasil e o mundo e acho que a gente pode começar falando do sistema de franquias que apareceu aí em algumas das maiores ligas, alguns dos maiores jogos de esporte, né Ju? O sistema de franquia, para você que ainda não está inteirado nesse assunto, a gente vai deixar aqui na descrição um artigo explicando para você entender, mas ele chegou abalando o cenário dos esportes também na Overwatch League e agora na NALCS e em outras ligas de esportes que estão pensando em se adaptar. Muitos dinheiros envolvidos, muitos, muitos dinheiros envolvidos, que eu até não sei nem contar tudo isso, são 10 milhões de dólares para entrar nas franquias do League of Legends e 20 milhões para as franquias de Overwatch. É o dinheiro que o seu dia tiver na vida. Max, você já comprou em qual franquia aí? Qual ligue é? Olha, comprar uma franquia eu acho que não vai dar muito cedo, mas eu estou torcendo aí para algumas equipes da Overwatch League, inclusive nós temos um brasileiro, o Hydration, que é o brasileiro que se mudou lá para os Estados Unidos, a gente fez uma entrevista com a mãe dele e ela é uma super fã dele e é muito legal de conhecer que ele quer representar o Brasil nessa Overwatch League, mas vamos falar um pouquinho sobre como é o formato aí da Overwatch League e também da LCS, no caso. No caso da Overwatch League nós temos aí 12 equipes que estão competindo, são de várias cidades ao redor do globo. No caso do League of Legends é um pouco diferente, há algumas equipes tradicionais do esporte lá dos Estados Unidos, principalmente as equipes da NBA resolveram entrar e agora nós temos cada vez mais envolvimento dos esportes, justamente porque esse formato está sendo mais estável, tem envolvimento cada vez mais constante da Blizzard, da Riot Games e está sendo bem, está trazendo muitos benefícios para o esporte lá nos Estados Unidos. Acho que o mais legal é isso, né, do sistema de franquias, ele garante mais estabilidade para os atletas, para as equipes e acho que acaba demonstrando aí também um pouco mais de profissionalismo, né, do mundo do esporte, né, do esporte eletrônico. Falando em League of Legends, esse ano nós tivemos aí uma final histórica para os fãs do LOLzinho, que foi a derrota do Faker ali, plenamente na grande final contra os rivais da Coreia do Sul. A final foi entre dois times coreanos, foi a SKT e foi a Samsung que disputaram essa grande final, mas o Faker finalmente foi derrotado. Tiraram a possibilidade dele de levar quatro títulos e agora a Samsung está ali na encosta deles com dois títulos mundiais. Foi uma revanche, né, o que já carrega muita história em si, só que ninguém imaginava ver o Faker perdendo, ele estava em busca do bicampeonato, né, é um cara que no passado já tinha sido derrotado, deu a volta por cima e acho que ninguém esperava que ele fosse perder, ainda mais na final, ainda mais numa revanche, né, Ju? A história do Faker com a galera da Samsung Galaxy tem um aquele quezinho especial, porque o Ambition e o Faker eram realmente o duelo dos tronos do League of Legends. O Ambition era considerado o melhor jogador do mundo e o Faker foi quem tirou ele do trono e falou, não, esse lugar agora é meu. Há debates sobre o Faker ser ou não o melhor do mundo, não estaremos discutindo isso nesse Arena, mas com o Ambition ganhando essa final em cima da SKT, aquele sentimento de ó... Teve volta, né? Teve volta, fiz meu nome, tá tudo bem. Cenas tristes com o Faker chorando porque perdeu na final, a comunidade inteira ficou afetada, porque mesmo você sendo o melhor jogador, você tem sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, muito feliz de ver o Kral, o antigo Shadow, que treinou aqui no Brasil com a Kabum Black e fez aqui um bootcamp brasileiro com alguns perrengues em sua história, mas chegou lá, ele é um jogador que marcou o cenário competitivo da Coreia porque ele jogava ranked o dia inteiro, se dedicava muito e ganhou do rei da midlane e ganharam o campeonato brasileiro, o campeonato mundial de League of Legends. E falando em Mundial, a gente teve aí também o The International do Dota 2, que ano após ano bate recordes de premiação e nesse ano a gente teve uma grande surpresa com a vitória da Team Liquid, né? É, eles vieram da Lower Bracket, aquele sistema em que os times estão na parte superior e conforme eles vão perdendo, eles vão pra parte inferior da tabela, que na verdade é a Lower Bracket e a Team Liquid foi vencendo uma por uma das equipes da Lower e chegaram pra enfrentar a Newby, que era um dos favoritos pro campeonato e estavam na Winners, ou seja, a Newby não havia perdido nenhuma. A Team Liquid veio das pedras e tirou o título oriental, que aí tem as teorias do Dota de Ocidente e Oriente, que o Max vai dar aquele palhinha da história do MOBA pra vocês. É exatamente isso, a Team Liquid fez um caminho histórico, pra vocês terem uma noção, quem cai na repescagem tem que jogar praticamente o dobro de partidas de quem jogou aí na Winners e durante toda a história do The International a gente sempre teve uma rivalidade entre os times do Ocidente e do Oriente, a China sempre disputando com força, sendo os favoritos e nesse ano a gente tava apostando que isso ia cair nas mãos dos chineses, mas lá, lá no fundo, a América do Norte ganhou. E continuando com os eventos grandes, os mundiais, os majors, a gente não pode esquecer do desempenho da Immortals contra a Gambit no Major de Counter Strike Global Offensive, que apesar da Gambit ter ganhado, foi muito importante a participação dos brasileiros, que não ficam na sombra de ninguém, e óbvio a Gambit, o Dossia, fez uma jogada maravilhosa com a sua granada, que até teve um spray marcado pra sempre na história do CS no mapa inferno. E muito legal isso que você falou de Immortals não ficar na sombra de ninguém, inclusive da SK, porque há muito tempo a gente já fala sobre o pessoal da SK, o Fallen, companhia, o Coldzera, como eles são os melhores do planeta, mas sempre passava a sensação de que eles são especiais, não é que necessariamente os jogadores brasileiros tenham talento, e o pessoal da Immortals mostrou o contrário, não, assim, os jogadores brasileiros têm aí pleno potencial de bater de frente contra os melhores do mundo, seja de qualquer país, inclusive nesse Major, eles foram melhor do que a própria SK, né, a SK estava no torneio. Então, acho que, pra mim, esse é o grande efeito desse momento aí, mostrar que não é só a SK que domina no CS, dentre os brasileiros, a Immortals e, sei lá, tantas outras equipes e jogadores aí, também tem potencial pra crescer e ir ainda mais longe no CSGO competitivo. E pra fechar, falando também de um jogo de tiro e também de Brasil, foi um grande destaque do calendário mundial, o Mundial de Rainbow Six Siege, que aconteceu aqui em território nacional, promovido pela Ubisoft, e um dos muitos torneios aí em que a Black Dragons se mostrou muito forte, uma organização muito bem organizada mesmo, né? É, a Black Dragons, ela já fez campanhas em outros FPS também, assim como o Crossfire, que ela foi muito bem, e no Rainbow Six não foi diferente. Mas pra mim, o grande marco é que a gente sempre tem aquela mentalidade de que o Brasil é um cenário que tá atrás do cenário dos outros esportes, mas no Rainbow Six isso tá sendo mostrado que não é bem assim, e eles derrotaram a bicampeã Penta. No final ficou no quase, né, Max? A Black Dragons bateu a bicampeã do mundo, mas na grande final em si perdeu, ficou com o vice, mas os jogadores internacionais todos ficavam muito impressionados com a organização do torneio e a empolgação dos fãs, né? É, os jogadores internacionais ficaram surpresos com a fama da torcida brasileira e como ela se concretizou nesse Mundial do Rainbow Six. Os fãs brasileiros gritavam, celebravam, mesmo quando era um jogo que não era de uma equipe brasileira. E eles faziam aquele caos e os jogadores ficaram impressionados. Inclusive, talvez isso acabou afetando aí um pouquinho a decisão do final. Você concorda, Júlia? Talvez não, com certeza. Boatos que até o próprio treinador da Penta comentou que a torcida brasileira era tão quente, tão... Parecia que eles queriam invadir o palco. Então, toda vez que os jogadores que não eram brasileiros entravam, eles se sentiam até um pouco... Meu Deus, o que que eu faço? Intimidados, né? Intimidados. E é muito legal porque a organização da Ubisoft e da ESL mostraram que não precisa ser um torneio internacional pra ele ter um peso... Tipo, não precisa ser um torneio feito lá fora pra ele ter um peso internacional tão grande. As finais do Rainbow Six aqui no Brasil abriram portas pra galera começar a enxergar o Brasil como uma potência muito grande nessa modalidade e agora nas outras também. Esse evento em específico marcou uma campanha extremamente guerreira por parte da Black Dragons. Eles perderam uma das melhores lines que eles tinham até a metade do ano e quase ficaram de fora da própria Pro League. Foi, né? Foi. E eles se recuperaram de forma aí a chegar até o vice-campeonato. A organização realmente tá de parabéns de dar esse apoio e os jogadores também. Eles mostraram aí que o cenário do Rainbow Six do Brasil tá cada vez mais perto do título. Maravilha. Quem sabe no ano que vem, né? Muito bem. A gente chega aqui então ao final desse Enemy Arena, relembrando os grandes momentos que marcaram o calendário de 2017. Aproveita o espaço de comentários pra dizer aí quais foram os momentos que você mais gostou aí do ano inteiro. E não deixe também de seguir o The Enemy. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri